As vezes é mais fácil reclamar da sorte Numidade, imersidade, ser mais forte Querer subir sem batalhar Que um rarinho se ensinar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz do cerro Já acositou de ser de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Talvez a sábio seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na camidade Por que não vê qual munição? O jeito de superação De todas as pessoas Por todas as vezes se confunde com o nada No salto e desce da misteriosa escada Não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? O que é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pro verdadeiro sorriso O que é que o ser humano necessita? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso Quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração